Olá, meninas! Mamãe, mamãe, você chegou! Sim, meninas, cumpri mais uma missão no mundo. Salvei a todos. Ai, mamãe, que bom que você chegou. Sim, e eu torci alguns presentes pra vocês duas. Eba, amo o presente! Gente, então, olha, eu cumpri alguns presentes pra vocês no meio da missão. Olha, esse aqui é pra você. Não, esse aqui é pra você e esse aqui é pra você. Dentro dessas maletinhas, além da maletinha, também tem outro presente dentro, tá bom? Pra vocês. Eba, que legal! Posso começar a abrir mesmo, mãe? Claro! Vamos ver... Uou, é um celular! Eita, caí, mãe! Nossa, mãe, eu queria muito um celular! Nossa, é um iPhone X! Deve ter custado muito caro, mamãe. Obrigada! De nada, meu amor! Agora é a minha vez! Ai, que legal! Ventilador? Uhum! Você sempre me reclamava que seu quarto era quente, né? Agora não tem mais do que reclamar. Ai, mamãe, obrigada! Eu queria muito o ventilador, era o meu sonho ter um ventilador desse. É roxo! Eu amo roxo! Então, vocês gostaram? Ai, eu amei, mamãe! Eu também gostei muito também. Ai, que bom, meninas, que vocês gostaram! Bom, agora eu vou preparar a comida. Tá bom, mamãe! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.